Olá Brasil, olá você aí de casa! Eu sou a Carol Moreira e hoje eu vim falar de uma coisa que eu adoro e eu sei que vocês também, que é a temporada de premiações! Em janeiro vem aí o Emmy 2023, ou melhor, agora já é 2024, mas enfim, eu vou explicar tudo isso porque teve muita treta por causa da greve, né? Mas hoje eu vim trazer algumas informações gerais sobre a premiação, quais séries estão indicadas, quais estão mais cotadas aí, vou falar, claro, algumas das minhas favoritas. Se você não é inscrito, me ajuda aí porque a gente tá no rumo a um milhão de inscritos, então fica a meta aí para 2024, porque esse ano acho que já era. Então bora falar do Emmy, né? Que é a maior premiação voltada para as produções da TV e do streaming, que é promovida pela Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas. E na verdade, esse evento é dividido entre duas premiações que acontecem meio juntas. Tem o Primetime Emmy Awards, que é o mais célebre, que premia, né, melhor série, roteiro, direção, as atuações. E tem o Creative Emmy Awards, que premia as categorias mais técnicas e mais específicas, tipo fotografia, música, figurino, enfim. Inclusive tem um prêmio até para melhor abertura de programa, então é um Emmy bem específico. E o Emmy geralmente acontece em setembro, contabilizando as séries que foram exibidas de junho do ano anterior até a maio do ano que você tá. Então no Emmy 2023 estão concorrendo as séries lançadas entre junho de 22 e 31 de maio de 23. Então uma série como One Piece, por exemplo, não pode concorrer, porque ela só começou a ser lançada em agosto, então ela vai concorrer no de 2024. Mas esse ano a gente teve um problema de data por causa da greve dos atores e roteiristas. Eu não vou me aprofundar mais nisso, porque ninguém aguenta mais, tem um vídeo que eu resumo tudo que rolou. Mas a greve fez com que a indústria parasse. E rolaram vários adiamentos, porque os atores não podiam nem promover as séries. Então imagina o Emmy lá rolando e as cadeiras vazias, porque não ia ter roteirista, não ia ter ator para receber o prêmio. E também não ia ter roteirista para escrever o prêmio que eles iam estar apresentando. Então a Fox adiou a cerimônia para o dia 15 de janeiro de 24, e deu até uma treta com os realizadores, porque eles queriam que fosse em novembro agora, para não ficar para o ano que vem, mas ficou para janeiro mesmo. Então vai ter série lançada em 2022, concorrendo em janeiro de 2024. Por exemplo, House of the Dragon, que é de 2022. O Urso terminou a segunda temporada há meses, e é a primeira temporada que ainda está concorrendo. Então é isso. Mas enfim, vamos falar um pouquinho das três grandes frentes aí, que guiam essa premiação, que é drama, comédia e minissérie, que eles chamam de série limitada, ou filme para TV. Então esse ano, na categoria de melhor comédia, a gente tem oito séries. A Bote Elementary, Barry, O Urso, Ted Lasso, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Jewry Duty e Vandinha. E no geral, essas são as séries que dominaram as outras categorias de comédia também. Elas estão ocupando a maior parte das vagas de direção, roteiro e atuações. Ted Lasso foi a mais indicada de todas, com 21 indicações, ponto aí para a Apple TV+. Ela está competindo pela terceira e última temporada, e já ganhou pelas duas primeiras. Então será que vão fechar esse ciclo? A segunda série mais indicada é Mrs. Maisel, que foi finalizada na quinta temporada. Já ganhou pela primeira temporada, mas depois não ganhou mais. Além delas, tem Barry, que está indicada pela quarta e última temporada também, mas nunca venceu. E o Bill Hader está indicado em quatro funções, como ator principal, como produtor da série, então em melhor comédia, e nas categorias de roteiro e direção, pelo último episódio da série, que são funções dele também, o bicho trabalho. Only Murders e About Elementary são veteranas, elas estão aqui pelo segundo ano, enquanto O Urso, Dewey Dutty e Vandinha são as novidades aqui, inclusive a Jen Ortega descolou sua primeira indicação para melhor atriz, graças a essa série. Inclusive tem debate com a Fê Pineda sobre O Urso e Dewey Dutty, vou deixar aqui linkado. Uma outra dica que a gente gostou bastante, que é falando a real, é uma outra série de comédia da Apple TV+, que é bem legalzinha, fofinha, bem energia Ted Lasso. Ela não chegou na categoria principal, mas conseguiu indicações para o Jason Segel, em ator, e atriz coadjuvante para a Jessica Williams. Eu acho que em melhor comédia, Dewey Dutty tinha que ganhar, porque eu achei assim, genial. E olha que eu amo o Barry, a última temporada de Barry foi incrível. Eu amo o Urso, mas o Urso também não sei se é comédia, que é meio confuso, né? Coloquem aí o que vocês acham e em quem que vocês votariam. Vamos falar das minisséries agora, que esse ano está bem diverso. São cinco indicadas, então tem Treta, Dahmer, um caníbal americano, Daisy Jones and the Six, A Nova Vida de Tobey, e Obi-Wan Kenobi. A Netflix saiu na dianteira e está com as duas séries mais indicadas, Treta e Dahmer, que tem três indicações cada uma, incluindo as suas atuações principais. O Evan Peters, em Dahmer, e o Steven Yeun, e a Ali Wong, em Treta. E essa pequena lista de cinco indicadas aí, deu polêmica, porque tem muitas séries boas, minisséries, que não entraram nessa categoria. Swarm, do Prime Video, que teve indicações em roteiro, e melhor atriz, para Dominique Fishback, por exemplo. Blackbird, da Apple TV+, conseguiu indicar três atores do elenco, o Taron Egerton, em principal, o Ray Liotta, e o Paul Walterhauser, em Coadjuvante. Inclusive, o Ray faleceu em 2022, então é uma indicação póstuma, infelizmente. Uma outra série que eu amei, que é da HBO Max, é Love and Death, sobre o caso da Candy Montgomery. Ela também foi esnobada. Só o Jesse Plemons, que recebeu uma indicação de coadjuvante. Enquanto isso, a presença de Obi-Wan Kenobi, deu bastante polêmica, porque é uma série, que foi mais divisiva aí, do que as outras dessa categoria. E essa categoria de minissérie, também, ela é meio dividida aí, com filme para TV. Então, tem alguns filmes de streaming, que estão indicados em outras categorias. Prey, A Caçada, é o novo da franquia do Predador, é do Hulu, ele está aqui no Brasil pelo Star Plus, e ele foi indicado por roteiro e direção, por exemplo. Tem também Weird, The Al Jankovic Story, que é uma biografia sobre o artista Al Jankovic, que é protagonizada pelo Daniel Radcliffe. O filme é do Roku, e foi indicado em roteiro, e melhor ator para o Daniel. Olha, dessas, eu gostei muito da nova vida de Tobey, e também de Dahmer, mas é difícil escolher. Eu acho que Dahmer deve ganhar. E chegamos à categoria de drama, que é considerada a mais célebre da noite, e também a mais disputada. Na categoria, a gente tem Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus, e Yellow Jackets. E nessa categoria aqui, foi a HBO que dominou completamente, né, das oito indicadas, quatro são da HBO, sem falar que as três séries mais indicadas dessa edição inteira, também são todas da HBO. Succession tem 27 indicações, depois The Last of Us com 24, e aí White Lotus com 23. E Succession é a favoritaça dessa categoria, já ganhou pela segunda e terceira temporada, a quarta temporada foi a última, e a gente sabe, né, que o Emmy também ama premiar séries que estão acabando, ainda mais uma série tão boa quanto essa. A gente sabe que Better Call Saul também está acabando, a série teve um histórico de ser indicada, mas ser esnobada na premiação, mesmo ganhar prêmio porque é bom, nada. Mas é muito difícil, contra esse reinado aí da HBO nessa categoria, pra vocês terem ideia, a HBO monopolizou a categoria inteira de ator coadjuvante. Foram quatro de Succession e quatro de White Lotus. Tem três atores de Succession e melhor ator, o Brian Cox, Jeremy Strong e o Kieran Culkin. E essa é a primeira vez que isso acontece numa categoria principal masculina. Já em melhor atriz, a gente tem a Sarah Snook, de Succession, que tá bem cotada, e outras que estão sempre presentes aqui, são a Elizabeth Moss, de The Handmaid's Tale, a Melanie Linsky, de Yellow Jackets, que foi indicada já, e de novidade tem Bella Ramsey, de The Last of Us. Eu acho que a gente vai ter aí uma Sarah Snook, Jeremy Strong e Succession ganhando essas categorias. Comentem aí quem vocês acham que vai ganhar e se teve alguma série principal, assim, importante, que você achou que foi esnobada. E é isso, a gente se vê lá no Emmy. Tchau!